Antes de começar a assistir o nosso vídeo de hoje, vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir, deixar o seu like, deixar seu comentário e ativar o sininho para você ser avisado quando sai vídeo novo, e sai vídeo novo bacana toda hora, hoje dia 13, domingo, dia dos pais, estamos ainda sob a luz tênue, delicada da lua minguante, nos últimos dias da lua minguante, como eu falei, sobre essa luz tênue, delicada, essa iluminação branda da lua minguante, e temos a belíssima conjunção, um belíssimo evento planetário Vênus conjunto ao Sol no seio de Leão. Vale a pena conferir o vídeo do astrólogo José Maria Neto, que a gente disponibilizou para vocês. E vale super, super, super a pena conferir onde essa preciosidade, essa joia, que é a conjunção Vênus-Sol, cai no seu mapa natal, e como ela criará também uma áurea de beleza, harmonia, amor, para o seu signo solar. Para saber onde cai no seu mapa natal essa conjunção, calcule gratuitamente seu mapa no site marciamatos.com, e para saber como essa joia reflete todo o seu brilho para o seu signo solar, acesse o horóscopo para os 12 signos, um conteúdo exclusivo para membros. Portanto, aproveite e se dê um presente, tornando-se um membro. Espero vocês lá. Essa conjunção Vênus-Sol acontecer no seio de Leão representa uma energia de apreciação pela vida, de usufruir de todos os benefícios que a vida possa proporcionar. É um desenho, é uma condição que cintila, ilumina amor, harmonia, beleza e atração de bons eventos. Sair do sacrifício e entrar no merecimento é o convite que essa conjunção Vênus-Sol e Leão nos faz. Sob esse encontro, vida e amor, vida e satisfação viram sinônimos. E por uma bela sincronicidade, essa conjunção se dá no dia dos pais. Então, o céu traçou um desenho que representa uma verdadeira declaração de afeto para aquele que nos deu a vida, que não é pouca coisa, e muitos deles nos deu amor. A minha profunda gratidão, homenagem e reverência aos pais, principalmente aqueles especialmente amorosos que se dedicaram aos seus filhos com amor, exerceram a sua paternidade com amor e nos inspiraram a buscar na vida passos que nos levam ao amor. Muito obrigada.